Na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama. Eu não sei se chama de Brasil ou se chama o Pindorama. Foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória. Seja mulher indígena protagonista dessa história. Muita gente se pergunta como se faz para se tornar mulher indígena ou negra. São perguntas agressivas para se assumir, assuma sua luta primeiro. Mas ser indígena é ter cultura, beleza, identidade. É ter o pertencimento à herança da ancestralidade. Mas o plano de supremacia branca foi um plano de emboscada. Não era considerada língua aquela que não fosse civilizada. Mataram muitas línguas impostas por forasteira. Nesse plano de emboscada tem privilégio estrangeiro. Como que pode um projeto político colonizar metade da população? Como que pode o governante não considerar os verdadeiros donos do chão? Mas respeite os povos originários com as forças ancestrais. Certamente não somos nós os imigrantes ilegais. Somos mulheres parteiras, benzedeiras, doutoras, no Congresso, indígena politizada. Nós fazemos enfrentamento, ainda que não sejamos belas ou recatadas. Não somos recatadas. Muitas vezes nem somos e nem estamos no lar. Pois nós temos um pé no chão da aldeia e o outro do lado de lá. Nós somos mulheres do norte, do sul, do sudeste. Ainda tem as arretadas que vêm lá do nordeste. Porque é na força da pintura presente no pigmento. O Urucum por muito tempo temperou a comida. Mas nós, mulheres indígenas, temperamos o movimento. A terra está doente e o governo ainda detona. Nós precisamos gritar junto, salve os nossos biomas. Porque nesse momento, nós precisamos levar como uma luta para um povo que não cansa de cantar. Porque a orientação do nosso pensamento vem da força do cocá e do maracá. Seguimos ecoando as nossas vozes.